Música Eu sou Orlando Emílio e vim de Angola E como é que eu vou falar do Ministério do Apóstolo Honório? Muito bom, é um grande homem de Deus Apóstolo Honório em Angola é bem falado Sim, eu vim aqui a partir do Youtube Assistir o Ministério do Apóstolo Honório E ver as maravilhas que ele tem feito E eu creio que o Apóstolo Honório é um grande homem de Deus Que hoje eu recebi a minha libertação e da minha família E como é que você se sente de boa da oração? Eu me sinto muito bem e me sinto leve e me sinto liberta Parabéns e agradecimento Agradeço ao Deus do Apóstolo Honório E que tem feito muitas maravilhas em todo o mundo E eu creio, através deste vídeo Que muitas mulheres e muitos homens acreditem nele E vêm até cá, a Moçambique E receberam a cura E um milagre E um milagre E um milagre E um milagre